Eu resumiria que a cirurgia ortognástica minimamente invasiva, ela gera um menor número de sequelas para o paciente. Então, acho que essa seria a melhor maneira de conceituar a diferença. É um procedimento que, a maneira como é executada, ela gera menores sequelas para o paciente. No geral, o paciente vê a técnica pelos benefícios no curto prazo. O paciente tem medo de ficar muito tempo internado, de precisar de UTI, de ficar com o rosto muito inchado, de ter dificuldade para alimentação. É isso que o paciente que teme fazer a cirurgia, não. Eu vou operar com esse cirurgião porque ele faz a minimamente invasiva e eu quero uma recuperação melhor. Ou seja, ele está preocupado com a primeira semana. Mas agora, já com 3, 4 anos, só executando em todos os pacientes a técnica e praticamente a mesma técnica que está executando, os maiores benefícios que eu vejo para o paciente são no longo prazo. Que são. E que já estão aceitos por muita gente na nossa especialidade. É uma cirurgia que gera menos parestesia. Ela gera menos formação de fibrose. Como a resposta inflamatória é menor, ela atinge menos os músculos da expressão facial, porque você descola menos. Então, pode existir uma diferença estética para o paciente. Uma questão respiratória pelo desenho das ostotomias e os movimentos que são feitos. Então, o que mais me interessa são os benefícios no longo prazo. É um paciente que chega com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos e fala, não, doutor, eu nunca tive parestesia no lápis. Que isso é um fator muito importante para o paciente. Exato. Então, e aqui eu abro um parênteses muito importante. O melhor para o paciente não é a mínima invasiva, é o resultado. Então, se eu fosse aconselhar um paciente, eu sugeria a ele que ele faça a cirurgia que for, invasiva que for. Se ele tiver uma recuperação terrível por 3 meses, mas que ele tenha o melhor resultado, vale a pena. A cirurgia e o turbináxico, ela vale a pena. Quando bem indicada e quando bem executada. Esse caminho até chegar no resultado é menos relevante para o paciente. O que importa é o resultado. Sim. Agora, se eu primeiro conseguir chegar no mesmo resultado com um pós-operatório mais gentil, opa, já estou ganhando. Agora, se no final eu ainda oferecer um resultado melhor, a técnica faz todo sentido. E é isso que vai me ler.